Gael Martins, uma tonelada de sofrência Um coração destino e incerto Com minhas mãos catur os restos De tudo que ainda restou em mim Com medo de, medo de quem eu sou Olhei e não vi ninguém Em casa sozinho também Já não sei o que fazer Com medo de, medo de quem eu sou Enquanto no jogo me viciei Esse amor eu me julguei Tão inocente ouvir você Sem querer eu me apaixonei O que sei, só o que sei Não é difícil imaginar O perigoso é se entregar Pois eu vi em minhas mãos Mas resolvi seguir meu coração Como no jogo me viciei Esse amor errei eu me julguei Tão inocente ouvir você Sem querer eu me apaixonei Eu cansei de tanto tentar Me tirar Me tirar dessa montanha O que sei, só o que sei O que sei, só o que sei Que te ama, foi minha ideia Faz tanto tempo, o seu número eu nem sei se ainda tenho Mas lembro, ama em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo, não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo E vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra sex Que nunca passa vez Que nunca vai ser, nunca ir pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra sex Que nunca passa vez E nunca vai ser, nunca ir pra sempre ser, talvez Quem é que não tem uma ex? Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu pretendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo E vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser, nunca ir pra sempre ser, talvez Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex E ela na cabeça mesmo tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser, nunca ir pra sempre ser, talvez Quem é que não tem uma ex? Que nunca vai ser, nunca ir pra sempre ser, talvez Não chama de problema, mas sabe que vale a pena Cheia de contatos quando bate a carência É pra mim que se liga O meu contato vou ser fixa Sabe com as amigas, fala da minha vida Diz que não volta e o mundo dá voltas Mas quando enche a cara, sua localização favorita sou eu Fala por aí que eu fui um erro E se eu te der uma chance vai errar de novo Se o seu erro gostoso, você vai errar de novo Fala por aí que eu fui um erro E se eu te der uma chance vai errar de novo Se o seu erro gostoso, você vai errar de novo De novo, de novo, de novo Sai com as amigas, fala da minha vida Diz que não volta e o mundo dá voltas Mas quando enche a cara, sua localização favorita sou eu Não fala por aí que eu fui um erro E se eu te der uma chance vai errar de novo Se o seu erro gostoso, você vai errar de novo Fala por aí que eu fui um erro E se eu te der uma chance vai errar de novo Se o seu erro gostoso, você vai errar de novo De novo, de novo, de novo Se você acha que eu vou negar seu convite, niga Hum, não, não vou Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Em nome de La Fábrica Promoções Karel Martins Uma tonelada de sofrência Tenho que descarregar Eu te amo no seu celular O copo secou, a saudade pesou Você vai ter que me escutar Eu tô gaguejando, eu tô quase rouco Vai dizer que é trama porque eu te liguei chorando Já que acha que tudo o que eu falo é só mimimi Quem quer saber é isso mesmo aí Meu choro é de mimimi De me salvar De me ajudar De me aceitar na sua vida Me salvar De me ajudar De me desculpar Meu choro é de mimimi De me salvar De me ajudar De me tirar do bar De me tirar da rua Em nome de La Fábrica Promoções 719-9125-2658 Eu tô gaguejando Eu tô quase rouco Vai dizer que é trama porque eu te liguei chorando Já que acha que tudo o que eu falo é só mimimi Quem quer saber é isso mesmo aí Meu choro é de mimimi De me salvar De me ajudar De me aceitar na sua vida Me salvar De me ajudar De me desculpar Meu choro é de mimimi Que me salva De me ajudar Que me aceita na sua vida Me salva Que me ajuda De me ajudar Que me ajudar Que me ajuda Que me ajuda Na sua vida me salva, que me ajuda, que me desculpa De me tirar do mar, me tirar da rua Me tirar da rua Gael Martins, uma tonelada de sofrência Sinceramente eu cansei, desculpe mas eu cansei Tá difícil assim, ou você melhorou e eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita enquanto ainda existe amor E vem cá me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Sinceramente eu cansei Desculpe mas eu cansei Tá difícil assim, ou você melhorou e eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar Me abraça, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá me abraça, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá me abraça, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Eu acho que tem algo errado nesse casamento Tocou uma marcha de notícias A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando E a sua mãe só chora Bernardinho e Ana Levando as alianças Só de olhar nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo Errado Mas tu manda o que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o meu errado Era pra ser lá e do seu lado Agora vou ter que sofrer calado O felizes para sempre ou pra sempre largado Eu tô de convidado E aí Fala lá na hora de sofrência Pode chamar Gael Martins Ariado Divulgações O André Cedês O Moral de Bicuara E bora O Bernardinho e Ana Levando as alianças Só de olhar nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo Mas tem algo Errado O matrimônio Que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o meu errado Era pra ser lá e do seu lado Agora vou ter que sofrer calado O felizes para sempre ou pra sempre Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o meu errado Era pra ser lá e do seu lado Agora vou ter que sofrer calado O felizes para sempre ou pra sempre O largado Gael Martins Uma tonelada de sofrência Chama na pressão Seu Ramiro Seu Ramiro no beat Vem com Gael Martins Você tá feliz Eu tô sabendo Comemorando o fim do relacionamento Mas não precisa imitar que eu te machuquei Só te fiz Só te fiz chorar É mentira Saudade vai te visitar E aí você vai se tocar Que eu sou o amor da sua vida Fala mal de mim com a mesma boca que beijou Isso não é ranço Isso não é ranço Isso é amor Mas não precisa inventar que eu te machuquei Só te fiz chorar, é mentira Saudade vai te visitar e aí você vai se tocar Que eu sou o amor da sua vida Fala mal de mim com a mesma boca que beijou Isso não é ranço, isso é amor Fala mal de mim com a mesma boca que beijou Isso não é ranço, isso é amor E fala mal de mim com a mesma boca que beijou Isso não é ranço, isso é amor Fala mal de mim com a mesma boca que beijou Isso não é ranço, isso é amor Isso é amor Isso é amor São meia, são três cervejas, três cincas na carteira É vontade de você, que vale por três ou mais Pelo tamanho da saudade que se mete A essaca hoje bate recorde, um milhão e meio de recordação Explodindo no meu coração Hoje o Brasil conhece o maior sofredor que esse mundão já viu Hoje eu esqueço a força, o amor da moça que de mim sumiu Hoje o Brasil conhece o maior sofredor que esse mundão já viu Hoje eu esqueço a força, o amor da moça que de mim sumiu Sumiu e não quer mais voltar, só tem três geladas pra beber O foda é acabar e eu não esquecer você Só meia, são três cervejas, três cigarros na carteira É vontade de você, que vale por três ou mais Pelo tamanho da saudade que se mete A essaca hoje bate recorde, um milhão e meio de recordação Explodindo no meu coração Hoje o Brasil conhece o maior sofredor que esse mundão já viu Hoje eu esqueço a força, o amor da moça que de mim sumiu Hoje o Brasil conhece o maior sofredor que esse mundão já viu Hoje eu esqueço a força, o amor da moça que de mim sumiu Sumiu e não quer mais voltar, só tem três geladas pra beber O foda é acabar e eu não esquecer você Não quero fazer inveja Mas o que você perdeu acabou de tocar na campanha de casa Você me deu uma aula do que não fazer E deixa que eu faça ela feliz por você E deixa que tá fácil ser melhor que você Você foi doença e eu fui a cura Sei que todo mundo foquei só em uma Ficava com ela pela roupa curta Estilo é estilo, conduta é conduta Lembra daquele short jeans E você implicava e mandava ela tirar pra sair Hoje é o que eu tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembra daquele short jeans que você implicava E mandava ela tirar pra sair Hoje é o que eu tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Você foi doença e eu fui a cura Sei que todo mundo foquei só em uma Ficava com ela Ficava com ela pela roupa curta Estilo é estilo, conduta é conduta Lembra daquele short jeans que você implicava E mandava ela tirar pra sair Hoje é o que eu tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembra daquele short jeans que você implicava E mandava ela tirar pra sair Hoje é o que eu tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Em nome de La Fábrica Promoções Karel Martins Uma tonelada de sofrência Pra quem tentar negar Tá enxugando gelo É o mesmo que soprar Depois se queima o dedo Me desculpa essa voz louca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você Se eu fosse você Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente É o mesmo que soprar Depois se queima o dedo Me desculpa essa voz louca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você Se eu fosse você Mais uma vez você ficou solteiro Tirou o coraçãozinho de outro contato Não tem alguém batendo na porta do seu passado Não tô passando pra ver se você tá bem Uma insumida não faz mal pra ninguém Eu não preciso mais te provar nada Que você só dá certo com a pessoa errada Você não dá certo com ninguém Eu dou errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto Você não dá certo com ninguém Eu dou errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto Tô passando pra ver se você tá bem Uma insumida não faz mal pra ninguém Eu não preciso mais te provar nada Que você só vai dar certo com a pessoa errada Você não dá certo com ninguém Eu dou errado com todo mundo A gente só presta junto 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 Vem com Gael Martins Uma tonelada de sofrência Uma tonelada de sofrência A fábrica promoções 719 9125 9125 2658 Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida me aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que ele te amou Alguém disse Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha Outra alguém Já era tarde Implorar Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida me aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha Outra alguém Já era tarde E implorar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Eu sei que você vai passar Eu sei que isso vai passar Legenda Adriana Zanotto